A gente fala agora do caso do empresário que desapareceu no dia 9 de junho em Anapiraca. Nós mostramos esse caso aqui na TV Gazeta e toda a aflição da família para encontrá-lo. Infelizmente, o desfecho dessa história não foi como todos esperavam. Nick Maroni está aqui ao vivo com a gente, vai trazer mais detalhes desse caso, né Nick? O corpo dele foi encontrado ontem, não é isso? Isso mesmo, Gilvã e Sofia, como você falou, um desfecho que ninguém esperava, que a família, inclusive, temia e muito. O corpo dele foi encontrado em estado avançado de decomposição, decapitado, parcialmente carbonizado na região das costas e também do tórax. Ele foi encontrado em uma região de Canavial, na zona rural do município de São Sebastião, graças ao trabalho investigativo e também ajuda de uma denúncia anônima. Daí a polícia conseguiu chegar até o local onde o corpo foi encontrado. E por conta da situação, do estado que foi encontrado o corpo, a polícia não afirmou a causa da morte. Somente a polícia científica que vai afirmar depois da conclusão do laudo. O jovem empresário, o Emerson Ramon, da Silva Gomes, de 23 anos, ele estava desaparecido desde o último dia 9 de junho. Ele saiu em um domingo. No mesmo dia, o carro dele foi localizado também em uma região de Canavial, carbonizado no município de São Sebastião. E olha, Gilvão e Sofia, a polícia não descarta nenhuma linha de investigação. Inclusive, está apurando se esse jovem, se o Emerson, ele tinha algum tipo de inimizade, algum desafeto. A polícia disse ainda que vai buscar imagens das câmeras de segurança, desde a saída dele de casa, para tentar fazer todo esse trajeto e ajudar a esclarecer como esse crime foi praticado, chegar até o autor ou os autores desse crime bárbaro. Que, infelizmente, como mostramos aqui na semana passada, o pai da vítima, o pai do Emerson, chegou a publicar um vídeo pedindo ajuda, aflito, desesperado, queria uma informação sobre o filho e ainda tinha esperança de encontrá-lo com vida. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. E de uma forma brutal. O corpo decapitado, ou seja, sem a cabeça e parcialmente carbonizado. A gente vai acompanhar toda essa história, as investigações desse caso. É o principal objetivo da polícia para esclarecer esse crime. Volto com vocês. Obrigado, Nick. Está aí, né? Esperar exatamente é que linha de investigação seguir, né? Porque o caso chamou a atenção. Primeiro foi encontrado o carro, né? Totalmente queimado. E agora encontrado, infelizmente, o corpo para desespero, para a tristeza da família e dos amigos. Esperar exatamente o que é que aconteceu. Muito jovem, Giovanna. E a forma com que o corpo foi encontrado também, como o Nick falou, né? A polícia vai ter que investigar para entender se ele tinha alguma inimizade, por que ele foi morto dessa forma.